Sabora, Sabora, eu quero ver esse Doom, mano, eu quero ver esse Doom jogando aqui, ó. Six e Pilantra, o melhor Doom do mundo. Será? O Six chegou pra mim e falou assim, porra, tem que ver minha Doom, joga pra caramba. Eu quero jogar esse jogo aqui só com a ideia, você acredita? E ela nem quer me ensinar a jogar direito. É mesmo? Caô, tu entrou no jogo por causa dela? Não, tu joga mais por causa dela ali no caso, né? Morri, mano. Tu não foi de Warp lá, já? Ah, Warp? Já morreu? Porra, já morreu todo mundo? Não, não é possível, isso aqui é o competitivo da MS, não. Tá me tirando? Deu bem três aqui, Brunão. Tirando. Ai, nobro. Ai, nobro, Pelão! Cadê o outro? Ó, o cara corre, tá jogando no volante, essas Akuma aí, ó. Peguei dois. Tá jogando no volante. Vai, Padus. Ó, vou pedir aqui uma caçadinha. Pô, mas aí, ó. Queria ver se tu falou que ia amassar aí, ó. Tô vendo aqui, os dois já caíram já, mano. Mas, vamos ver, né, cara? Segundo... Segundo... Hein, Pilantra? Mano, o Six encheu tua... Eu tinha que você morrer, eu fui te salvar e não deu tempo, foi mal. Pelo amor de Deus. Hein, Pilantra? O Six encheu tua bola, mano. Ele falou assim, cara, tem que ver minha dúvida, mano. Jogar muito, irmão. Mobileizado. Falou mesmo. Ela... Não, e o pior de tudo é que ele falou assim, ela só joga comigo, Brunão. Não tem como. A gente joga junto todo dia. Já há mais de um mês e tal. Encheu tua bola, velho. Na moral, eu falei, não, cara, vamos gravar com ela então, mano. Vamos ver como é que ia assar, tá ligado? Por isso que ele tá felizão hoje, Brunão. Ele tá animado, cara. Ele tá animadão, ele. Mas não é sempre que a gente joga. Não é sempre? Não é não? Não. Às vezes? É, às vezes. Ele foca todo dia. Não. Quem você mais joga? Às vezes ela sai pra fazer uns negócios com a irmã dela. Ah, entendi. Ontem eu joguei com o Leatório. Irmã? Mas tu falou pra mim que tu ia no seu irmão fazer a unha. Como assim tu joga com o Leatório? Eu joguei com Wesley. Peraí, peraí, Wesley. Falou que vai fazer a unha, Brunão. Falou que ia fazer a unha, Brunão. Que que é isso, cara? Mas se você me chamar de cor, eu meto a mão na tua cara. Nem que eu apanhe. Não, peraí, peraí. Quem é o Wesley? Quem é o Wesley? Não, agora é o Wesley. Eu fui fazer a unha com o Wesley. Você falou pra mim onde que você ia fazer a unha? Não. Falou. Não, tu falou ou não falou que ia fazer a unha? Não, não. Não falou que ia fazer a unha. Ah, fui fazer a unha com o Wesley. Wesley é manicure. Wesley é manicure, então. Manicure, né? Não, eu achei que ia fazer a unha. Ah, então. Como é que você decorou o nome? Como que alguém decorou o nome de Leatório? Que era um nome diferente, Wesley. Não, é diferente o Wesley. Caraca, o nome do padeiro aqui da esquina é Wesley também, pô. O sapateiro também, tem o Wesley também, tá ligado? Muito diferente, pô. Quase não acha. E olha, mano, o que é isso? Eu acho que você tá tomando uma gaiada, hein, meu mano? Meu mano, o Sixada. Acho que a pilantra já tá com outro duo. Já tu não tá ligado, hein? Essa espelha da mãe tá jogando de origem. Cuidado que deve ser o Wesley, mano. Deve ser o Wesley. Ele é PC, não. Não, peraí, peraí. Deve ser por isso, porque eu não tenho PC e ele deve estar jogando melhor do que eu. Você trocou o mobile por um PC. Tu é PC ou... Como é que tu caiu com o Wesley e PC, então? Alguma coisa de certo não tá errada aí, hein? Peraí, ele é mobile e caiu com... Ela é mobile e caiu com PC, o Brisa. Não tá errado isso daí, cara? Mobile com PC? Não tá estranho? Tá lá em cima ele, eu acho. O pai é ex-atleta profissional de Blood Strike aqui. Eu acho que o Wesley é o Brisa. É PC, né? É verdade, né, velho? Aí me pegou esse tom. Não pegou a tua, não. A voz é diferente. Caraca. Ah, é outra vez. Ah, decorou até a voz do... Hum, galera. Descobrindo, tá? O que que aconteceu aí? Eu não ganho a treta do momento. Ah, tô tomando um abdichifre aqui, mano. Tomando um abdichifre. Eu não sei o Wesley, nem conheço o Wesley. É, mas se você conhecesse também, ia ficar esquisito, né? Mano, eu vou subir aí contigo, Brisa. Calma aí. Tá lá em cima. Olha que eu tô sem... Tem sim, velho. Ué. Ah, não. Tá aqui comigo já, ó. Tá aqui, ó. Boa. Tá aqui embaixo. Cai-anda, boa. É, vai levantar, mano. Vai descer. Pediu permissão pro Wesley? Ô, pra mim? Opa, Wesley. Esquece que é Wesley. Você fica zoando, né, viado? Tô mó triste de querer animadão, mostrando minha dor pro Brunão. Não, mano. É que foi mal, velho. Daqui é muito fácil o Wesley salvar. Não, mas sabe o que que é, mano? Pô, eu tô sentindo a dor do Six aqui, cara. Porque o Six é o seguinte. Ele tava falando que ele só jogava contigo. Ô, pilantra. Não, ele falou. Eu não sei se é verdade. Não machuca o coração, sabia, velho? Bem, parece que a gente tem aí uns probleminhas aí emocionais. Tudo rápido. É, meu, vocês depois, ô, Brunão? Viado, tudo na vida passa, Beno. Passa uma coisa pro seu... Menos o chifre. Menos o chifre. Não, o chifre fica. Não, o pior não é nem ser chifre, mano. O problema é ser web, tá ligado? Não, o problema de tudo não é nem ser chifre web, chifre. O problema é ser web, chifre no Bloodstrike. É verdade. Do Wesley ainda. 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 Primeiro web, chifre do Bloodstrike. O problema é por causa do bloco? Tem que ser onde? No code? Não, na vida real, pô. Pelo menos, tá ligado? Pra valer a pena, né, Rússia? Mas, gente, é só um aleatório. É, é só um aleatório, né? Não, agora... Mas por que você mentiu pra mim? Até agora eu não entendi. Mas eu não menti. Você falou que ia fazer a unha. Mas eu não fui, ué. Fiquei jogando. Acabou que não deu, né? Não deu. Você não me avisou, foi me responder só no final da noite. Não, eu entendo. Demora pra fazer a unha, não? Demora, demora. É complicado mesmo, assim, você tem que entender essas coisas. Ainda mais o Wesley, que é profissional. É, ainda mais o Wesley, que... O tempo inteiro aqui comigo. Não sei, é muito cara aí na frente. Tá ligado, né? 2019. Aquele cara que nunca perde uma troca de AK. Olha lá, olha. Acabou, filho. Acabou. Sou melhor que o Wesley, meu irmão. Fala dele. Muito melhor que o Wesley. Vou salvar a pilantra. Parte do papel, SIX. Salva a pilantra, SIX. Porra. Agora ela vai lá com o Wesley. Não, eu acho que o Wesley não salvaria tão bem quanto o SIX. Daí eu acho o fato, né? Eu também acho. Também acho. A gente caiu, véi. Tá aqui. Esses caras só ficam perando. A internet do Wesley caía quando você jogava o cara? Boa pergunta. Eu joguei quase uma vez só no aleatório. Meu Deus. É, uma vez só não é nada de má realmente, o SIX. Aqui eu vou precisar dessa sua K, hein? Eu vou ter chegante. Misericórdia. A menina ali tá com como? Poxa, tem dois zero aqui, véi. Eles não tão se matando. Como assim? Ih, tem que ver o que a gente tá fazendo. Tomei. Tomei, ô, brisadas. Morreu. O cara deixou o outro pegar a drop. Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou correr aqui e vou comprar vocês. É, vai, vai, vai. Compre, compre. Eu tô tentando voltar, mas acho que o garra não vai deixar, não. Ah, eu vou comprar vocês. Só chamar a atenção deles. Só chamar a atenção deles. Se você quiser cair, eu já te compro, já. Não dá, a gente tá marcando muito. Nossa, Brunão, se você conseguir segurar mais um pouquinho, eu mato os três. Ah, tá, tá, tá. Só, só, tá. Tô, tô, tô rilando. Tô rilando no guys. Mas se eu sair desse guys aqui, eu mato eles. Vai. Eles tão marcando muito eu aqui, ó. Eu vou matar eles agora, vou matar eles agora. Tá, vai, vai, vai. Tá, não show em mim, o cara viu. Puxou os três em cima de mim. O cara viu. Mas você vai conseguir sair vivo, né? Tem que derrubar um pelo menos. E eles não me viram. Mano, eu tô muito ruim. Vai, vou te curar, Brunão. Tô triste, velho. Tô jogando mal. Pô, você tá triste, Sixx. Depois do Wesley, até eu. Ele tá marcando muito esse doentão, velho. Acho que ele vazou. Eu vou morrer agora, Brunão. Tá aqui, ó. Vai até F5, velho. Não, não, não. Vai. Nossa, Brunão, tem um cara no meio da rua aqui agora. Vai, só comprar, só comprar, só comprar. Vou me matar aqui, ó. Vai, vou me matar, se eu me compro. Wesley, atrapalha a nossa gameplay aqui em Sixx. Volta? Um minuto? Um minuto. Não, aí eu faço. É o carro, é o carro. Atropela todo mundo. Atropela todo mundo. Atropela todo mundo, Zico. Fica dentro do carro, Cris. Não vão te ver. Não vão te ver. Fica trocando de slot, tá ligado? Sabe trocar de slot? Ah, já viu, já. Fica exportado no minimapa, tá? Não, mas os caras vão achar que ele quer paraquedas. Não, não. O carro fica exportado no minimapa. Olha lá, olha lá, Brunão, olha lá, Brunão. Os caras vão pegar o carro que ele deita. Já viu, já. Ah, os caras viu. Quãe? Nossa. 20 segundos, 20 segundos. Dá não, dá não. Sai da frente, Satanás! Bora, vai. Deixa, deixa, deixa. Não, rapaziada, eu não saio aqui também não, tá ligado? Vai, então o que é isso? Não, vai embora não, Max. Você vai embora mesmo? Não, tô triste, tô triste. Não, nada a ver. Trêtف0 foi show skill, velho. A vida é... É pior do que o Ashley. É, pode crer. Porque... Tchau, tchau.